O solo é composto por três fases que estão em equilíbrio. A sólida, a líquida e a gasosa. É na fase sólida onde estão os colóides minerais e orgânicos. São nesses colóides onde ocorrem as cargas negativas que compõem a CTC. Ou melhor, o tamanho do reservatório de água e nutrientes, que agora chamaremos analogamente de armário. Esse armário possui apenas duas gavetas. Numa gaveta são guardadas coisas boas, a soma de bases, soma de cálcio, magnésio e potássio. Na outra gaveta ficam guardados os componentes da acidez do solo, o alumínio e o hidrogênio, a acidez potencial dos solos. O tamanho dessas gavetas em cada solo é variável e conhecido por saturação por bases, V%. Nós agrônomos podemos alterar o V% através da calagem, onde iremos corrigir a gaveta da acidez e organizar o nosso armário. Quando organizamos o armário, elevando a V%, atingimos também a fase líquida do solo, a solução. Dessa forma, corrigimos o pH do solo, ou seja, a acidez livre que está na solução. Ao alterar o pH, alteramos também a disponibilidade de nutrientes que estão em solução, fazendo com que a planta tenha maior acesso a eles e consiga se desenvolver melhor e produzir mais alimentos, fibras e energia. Compreenderam?